Sejam todos muito bem-vindos e como vão vocês? Eu sou o Alcanides e hoje vamos jogar Super Hang-On. É um jogo de motas para Mega Drive. Nós vamos jogar o Arcade Mode. Ali no menu tínhamos... Tínhamos os 4 continentes, são os níveis de dificuldade. Basicamente é quanto maior a pista, mais difícil é. Quanto maior o trajeto... E começamos pelo continente africano. Percebe-se bem, não é? Deve ser um desenho de cruçada, talvez. Ah, então em relação aos controles, só para... Desculpe-se decidir o esquema da Mega Drive, isto é. É o B para acelerar e o A para travar. Mas aqui no modo Arcade, eu vim ali em cima a piscar vermelho os 280km. Quer dizer que posso carregar no C e ele dá um ligeiro boost. Para ir mais rápido. E isto é basicamente nós contra o tempo. Porque aqui as outras motas que aparecem... Não são só obstáculos, são infinitas. Não há primeiro lugar ou segundo lugar. O objetivo é simplesmente impedir que o tempo está ali, chegue a zero. E para isso temos que apanhar os checkpoints. Alcançar os checkpoints. Música Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Minha ideia do jogo ser mais difícil, por acaso. Pronto, este foi o circuito africano. Vamos fazer um playthrough completo. Vamos só... Menos a música de Game Over. É engraçado. Ok. Vamos então para... O próximo é a Ásia. Tem 10 stages em vez de 6. Estamos aqui numa floresta. Também na Ásia, países com floresta podem ser ruins. Vamos lá. Vamos lá. Ok. 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 Vamos ver os amarelos. Devem ser a equipa de muito peso. Esqueceu do boost. É uma cidade chinesa, não sabe? Ah! É uma cidade chinesa. E quase não é preciso travar neste jogo. Pelo menos largo só o acelerador nestas assim mais apertadas. Ah! Ok! Eu nunca não viro o tempo. Eu nunca vi. Eu nunca vi. Eu nunca vi. Eu nunca vi. Tive de travar. Eu nunca vi. 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 O terceiro nível de dificuldade é Américas. E se não estou em erro estamos nos Estados Unidos. Aquele será o Empire State Building talvez. Vamos ver. Vamos lá no fundo. Vamos ver se veste quase chegamos lá. Vamos ver se chegamos lá no fundo. Vamos ver isto. Esqueceu do boost outra vez. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Uh, acho que me lembro deste. Com as coisas vermelhas e brancas de lado. Mais uma vez não faço ideia que país é que será este. Tem umas montanhas lá ao fundo. Se é tipo... Peru ou assim, não sei. É mais países que as montanhas, né? Se tiver assim uma floresta tipo... Tropical ou assim, pode ser o Brasil. A floresta da Amazónia, por exemplo. Não sei se tem. Também nunca cheguei muito longe neste jogo. Como eu disse, não... Eu já gostava de jogar até. Mas no fim, gostava-me sempre na alguma coisa. Sim, é. Continava a bater... Ok. Exato. E eu a falar, né? Ah, tá bom. Ah, eu acho que o checkpoint estava quase... Será que dá? Será que dá? Oi? Ah, não. Bem... Pronto. Ligamos aqui pelo circuito das Américas. E vamos para o circuito mais difícil. Experts on the 8 stages. É a Europa. E começamos com Paris. Torre Eiffelda ao fundo. Este... Não é só o facto de ser mais longo. Este que eu lembro também. É um... Um trajeto que tem muitas curvas. É um bocado mais complicado. Eu este aqui acho que nem... Nem cheguei para aí ao 6 ou ao 7. Não sei. Já nem nunca passei a ver este. Não me lembro mesmo. Aproveitar aqui as retas para... Para ver os boosts. Eles só digo só funcioninha. O que é a mensagem... Ébolicizar comيفos. Tempo de escravio deprogramar. Também sonido de sua posicionada porabolismo. Éboliccurso. Agora não queria fazer o boost. Estava com o receio de que em algum momento aparecesse uma daquelas curvas. Oh seu verde! Esta outra vez. E agora é uma reta? Quer dizer, a Europa tem muitas praias também. Não estou a ver que país é este. É uma praia portuguesa. Estas palmeiras. Gosta da caparita. Não sei, tinha de pôr o pé na água a ver se era muito frio. Não sei, não sei. Não sei, não sei. Não sei, não sei. Não sei, não sei. 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 Uma cidade, mas depois é tipo deserto. Eu não faço ideia do país. Que país é a caixão? O que será isto? Uma cidade, mas tem umas árvores. Mas depois é tudo deserto aqui a volta. Esta é cidade, deserto. Não sei que cidade é, mas deve ser na margem sul. Ok, eu vou me calar. Eu vivi na margem sul também há 11 anos. Mas havia um certo comentário. Dizia que a margem sul era um deserto. Eu vivi lá também há 11 anos e não vi lá deserto nenhum. Quanto checkpoint ali? Ah bem. Pronto. Foi super hang on. Isto também tem um modo original. Mas é sempre na mesma pista, na mesma trajeto. E pronto. Foi só darmos aqui uma vista de olhos ao jogo. Desde já, muito obrigado a todos por assistirem. Espero que tenham gostado e fiquem bem. Até o próximo vídeo. Fiquem com a música. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.